Eu sou vice-aditec Eu sou vice-aditec Eu sou vice-aditec Não pode fazer assim Mete só que eu fode, fode Bota essa piroca em mim Eu sou vice-aditec Não pode fazer assim Mete só que eu fode, fode Bota essa piroca em mim Eu sou vice-aditec Tex, 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 tex Mete só que eu fode, fode Bota essa piroca em mim Eu sou vice-aditec Mete, 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 mete Fode, fode, fode Bota essa piroca em mim Mete, pode, pode, mete Fode, pode, mete Fode, pode, mete Fode, mete, pode, mete Mete, mete, pode, mete Fode, fode, fode Eu sou vice-aditec Bota diplomata no beat Mais uma que é hit Eu sou vice-aditec Eu sou vice-aditec Eu sou vice-aditec Eu sou vice-adite Não pode fazer assim Não pode fazer assim Mete só que eu fode, fode Bota essa piroca em mim Eu sou vice-aditec Tex, 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 tex Mete só que eu fode, fode Bota essa piroca em mim Eu sou vice-adite Mete, 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 mete Fode, fode, fode Fode essa piroca em mim Mete, pode, pode Mete, pode, pode Pode, pode Fete Pode, pode, mete Pode, pode, pode Eu sou vice-aditec Eu sou vice-aditec Eu sou vice-aditec Obrigado.